Cascavel está com várias obras em andamento nesse início de ano. Uma delas é o prolongamento da Avenida Brasil, aliás, uma obra muito importante aqui para toda a nossa região. Ao todo são 19 quilômetros de obra. Esse serviço começou em julho, lá de 2021, e deveria ficar pronto agora em janeiro. Mas isso não vai acontecer. Essa é a atualização. O motivo a gente vai contar agora na reportagem. É uma das regiões que mais crescem em Cascavel. Mais gente, mais oportunidades e mais trânsito também. É uma coisa de louco. Muito carro, muito movimento demais, é lerda, né? A região oeste de Cascavel concentra hoje um fluxo enorme de carros, motos e ônibus. Por isso, há muito tempo, os moradores pediam por melhorias nas ruas que ligam os bairros ao centro e às rodovias. Uma destas obras é o prolongamento da Avenida Brasil. Ao todo, são 19 quilômetros de obra que irão custar 70 milhões de reais. O serviço começou em julho de 2021 e deveria ficar pronto agora em janeiro. Mas isso não vai acontecer. Muita chuva que nós tivemos nesse período aí do mês de setembro, outubro, então, é necessário ceder um pouco mais de prazo. Mas isso não tira o brilho da obra, a importância que essa obra tem. Depois de pronta, essa obra liga a cidade e a rodovia, por meio da estrada Chaparral. Além disso, a BR-163 também passa por melhorias, com a obra de duplicação, que está a todo vapor. O André tem uma empresa na Avenida Brasil e espera, com o prolongamento, conquistar novos clientes. Cascavel tinha uma expansão muito grande para a região norte, né? Lá tem muitos imóveis novos saindo e a região oeste estava um pouquinho defasada, né? Agora, a gente tem previsão, assim, de pelo menos uns cinco lançamentos de loteamentos e condomínios fechados aqui na região oeste. Outro benefício será para quem utiliza a Avenida Tito Mufato, já que com mais opções de rotas, o trânsito deve desafogar por aqui. Todo mundo sabe, até mesmo os estudantes, é uma avenida muito pesada de tráfego, né? Então, no final da tarde aqui fica cheio, fica tudo congestionado. Agora, com a implantação também do SISOP, né? Muitos ônibus de saúde vindo trazer pacientes, né? Então, com essa obra, ela vai desafogar bastante a Tito Mufato e vai dar muito mais mobilidade aqui para Cascavel. Na outra ponta de Cascavel, também há uma obra importante em andamento. O objetivo é o mesmo, trazer mais fluidez ao trânsito. É o prolongamento da Avenida Barão do Rio Branco. Esperando ansioso essa obra? Tô. Vai ficar melhor, né? Melhor acesso, né? É, os moradores, motoristas, enfim, comerciantes dessa região, principalmente ali da região do bairro Santa Cruz. Pode encher a tela com essa imagem aqui, meu amigo Wilson? Porque aí a gente tem uma clara visão de como vai ficar e qual a importância, então, desse novo traçado aqui da Avenida Brasil em Cascavel, levando boa parte do aumento da nossa cidade ali para a região oeste, contorno oeste, já que a nossa Avenida Brasil, a Avenida das Torres, que faz uma bifurcação ali, vai chegar lá no contorno oeste. Ou seja, o motorista que vem ali de Toledo, pela 467, ele vai ter acesso pelo contorno oeste, chegando já na cabeceira aqui da Avenida Brasil, através dessa extensão. Ou seja, melhorando muito mais o trânsito, por exemplo, na Jorge Lacerda, melhorando o trânsito ali na Marechal Cândido Rondon e outros acessos da nossa cidade. Porque via de regra, o motorista ou ele entra pela Jorge Lacerda ou entra ali pela Marechal Cândido Rondon. Quando isso tudo ficar pronto, ele vai ter mais um acesso que ele pode cruzar a cidade, né? Saindo do contorno oeste e chegando até o Trevo Cataratas. Uma obra importante que nós estamos acompanhando. E como disse o prefeito, infelizmente nós tivemos aí um tempo de muita chuva, o que acabou atrapalhando, mas de forma alguma pode tirar o brilho e a importância dessa obra aqui para Cascavel. Tá aí, estamos dando sequência e atualizando vocês sobre mais essa obra importante. Obrigado. Obrigado.